o pessoal sejam muito bem-vindos hoje vou compartilhar com vocês a minha transição vou assumir meus brancos olha isso aqui gente já tô com um mês pensando para tomar essa decisão então você quando pensar em fazer esse tipo de transição faça a mesma coisa tá gente eu acho até que é pouco tempo então vou começar diminuir o tamanho pois quero ver como que vai ficar quem sabe se eu já não diminuo muito hoje mas hoje eu vou só dar uma boa tipo que oitenta por cento oitenta e cinco por cento do meu cabelo já vai sair hoje a minha vontade mesmo era pegar a máquina e eu quero ele cacheado gente meu cabelo é cacheado mas acho hoje eu não estou preparada quem sabe amanhã né um dia de cada vez já se passar o mês sem colocar nada de química no cabelo passei natal ano novo de 2020 assim fiz só hidratação já tem um dedo dois dedos de raiz e agora a gente vai começar a nossa transição vem comigo gente me dá força porque o que eu mais quero no momento é ser grisalha gente que coisa mais linda que é ser natural viver livre leve solta e eu vou chegar lá e o começo vai ser hoje então vamos prender esse cabelo eu vou fazer um prender aqui na sobrancelha aqui no final da sobrancelha eu vou fazer aqui por cima do côncavo aqui da minha cabeça é o começo o cabelo hoje eu lavei tá tão maravilhoso acho que é perturbação pra gente não fazer mas é o que eu quero então eu vou fazer talvez gente antes de mais nada por favor like se inscreve ativa o sininho e deixa aquele comentário tá se você tem coragem também assim se você não tem tá bom vamos lá talvez talvez eu ter uma acelerada no vídeo gente porque eu vou eu tava olhando pra câmera do celular e não tava tentando me achar agora eu aprendi é no espelho e eu aprendi é o primeiro de muitos que virão gente tá podem ficar aí que essa transição vai vir muitos desse tipo aqui pra te encorajar a fazer isso então não sei talvez eu vou dar uma acelerada no vídeo pra poder ele ficar mais fácil mas qualquer coisa eu deixo porque eu vou fazer bem detalhado né gente tudo na vida tem que ser pensado repensado pra poder dar certo e eu lavei não tô deixando ele muito seco que é pra poder eu já não ter o susto porque a raiz está cheia certo e aí se eu fizesse com ele muito molhado quando ele secasse totalmente porque ele tá um pouco seco não tá totalmente eu poderia me assustar então eu deixei ali uma meia horinha secando porque eu tenho muito cabelo pra secar essa benção aqui acho que ele foi né se não for vai ficar assim ai meu povo ai Jesus esse aqui ainda tá um pouco mais em cima foi é bem no canto da sobrancelha mesmo tá meus amores na altura desse altinho aqui ó tá agora aqui eu vou reservar acho que foi esse aqui vai ser o último dos últimos uma piranha boa segurar aqui essa montanha de cabelos e eu vou dividir em vários acho que uns quatro porque eu pesquisei bastante tá gente eu não vim assim ah porque eu não sou cabeleireira pra começo de conversa então eu fui pesquisar pra poder eu chegar agora está fazendo isso aqui então vamos dividir nosso cabelinho e já eu volto tá e aí e aí Hummm 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 Amém. 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 Quatro já foram. Resultado vai vindo. Gente. É, fica uns pontinhos, né? Que depois a gente vai dar uma... Acertada. Eu vou molhar também pra poder... Porque agora daqui eu não quero mais que passe. Amei o tamanho. Já tô me sentindo outra. Então, meus amores. Agora eu vou amarrar para trás. Eu amarrei mais assim. Ah, enrolou aqui. Ó. Uma, duas, três e o quarto de cima, né? Isso aqui vai ser por último. E agora eu amarrei um elástico pra não ter a base de onde eu cortar. Vamos lá. E aí eu molhei um pouco também o cabelo. Porque... Eu já tinha a base do tamanho que eu queria, né? E aí eu vou vou... Uh! Aqui tem uma base, é onde que eu peço o outro começo. Vamos lá, é tudo na base. Mais uma etapa, se foi, agora vamos puxar a partezinha da nuca. Olha que minha mão tá cansada. Uh! Vamos lá. Aqui. Guilherme, me ajuda aqui, filho. Põe aqui mais ou menos aonde tá o outro. A altura aqui desses dois estão mais ou menos iguais? Agora eu vou botar ele aqui assim, né? Calma aí. Não, é pra puxar não, é só... Aonde? Aqui? Uhum. Aqui? Solta, deixa ele de cima pra lá. Aqui. Foi mais uma etapa. E vamos soltar esta benção. Gente, que sensação é essa? Cabelo é só onde tem. Deixa eu dar uma soltada aqui. Pra vocês veem melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Repicada, eu sei que ficou. Se ficar alguma pontinha... Peço pra alguém retirar, né? Mas pelo menos já sabe como é que eu quero Mas essa nuca aqui não tá legal Vou retirar ela E agora eu vou retirar ela assim mesmo Vou dividindo ela E vou retirar ela assim E vou retirar ela E vou retirar ela E vou retirar ela E vou retirar ela Se ver mais um bicho mais doido que mulher Eu não sei aonde ele tá Tá super cacheado meu cabelo Hoje eu tinha cortado já esse lado aqui Agora eu vou cortar esse aqui pra vocês verem Boto o cabelo pro alto Aquela mecha que eu separei do meio Então Da frente quer dizer Nós vamos subir ele Que é pra quando ele cair Ele cair de camada Tem que ficar igual Pode ficar mais baixo Então Aqui eu corteia o cabelo Aqui eu cortei o cabelo Aqui eu cortei cinco dedos Aqui eu cortei cinco dedos Aqui eu vou cortar cinco dedos também E aqui eu cortei o cabelo E aqui eu cortei o cabelo E aqui eu cortei o cabelo Subo ele pro alto Eu já tinha franja certo Que nem vocês viram Eu molhei ela, ela ficou assim Aí eu vou só repicar a minha franja Que assim ela não fica tão dura Ela fica mais Caidinha Quando ela joga pro lado, pro outro Entendeu? Aqui eu vou soltar Aqui eu vou soltar Eu tô amando Toda hora eu me apaixono mais Ai Gente Mas o bom mesmo é quando a gente seca Aí ele fica perfeito Dá pra gente ver mesmo O trabalho mesmo perfeito E esse corte aqui da franja Dá pra você jogar pro lado E pro outro Não quero mexer na minha franja Quando você suspende o cabelo pro alto Ele já cai Fazendo camadas Tá? E aí Se inscreva no canal. 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 Então, fui ali e tomei um banho. E olha o resultado. Lavei, né? Porque aí parece que já dá uma... Um caimento é melhor quando a gente corta, né? Eu amei, gente. Eu estou me sentindo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu me amei. E agora é o grisalho chegar. Olha que eu estou pronta pra recebê-lo todinho, 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 todinho. E vamos cortando, cortando, cortando até ele chegar. Tá bom?